Será que vai passar, eu posso confiar Nas coisas que me disse Eu tento esconder a vontade de te ter O coração insiste Só vamos lembrar dos momentos felizes Dos dias perfeitos Das nossas histórias, das noites incríveis Do doce desejo Saudade do seu corpo inteiro E a vontade de te abraçar Sentir o seu sabor, o seu cheiro Aquele beijo gostoso Me faz delirar Vai lembrar de nós dois Deitados no colchão Assistindo novela ou quando no rádio tocar A nossa canção Vou lembrar de nós dois Na mesa do bar Toca a saideira Traz a companheira pra me escutar Só vamos lembrar dos momentos felizes Dos dias perfeitos Das nossas histórias, das noites incríveis Do doce desejo Saudade do seu corpo inteiro E a vontade de te abraçar E a vontade de te abraçar Sentir o seu sabor, o seu cheiro Aquele beijo gostoso Me faz delirar Vai lembrar de nós dois Deitados no colchão Assistindo novela ou quando no rádio tocar A nossa canção Vou lembrar de nós dois Na mesa do bar Toca a saideira Traz a companheira Traz a companheira pra me escutar Vai lembrar de nós dois Vou lembrar de nós dois Traz a companheira